Como um ato tão simples pode ao mesmo tempo ser tão assustador? Para algumas pessoas, escrever não é uma tarefa fácil. Mas quando se tem incentivos, parece que o texto flui, as ideias brotam, e basta uma caneta e uma folha em branco para que as palavras possam ser colocadas, uma a uma, expressando uma opinião, uma vontade, ou mesmo discutindo um determinado assunto. E foi desta forma que surgiu uma das três redações vencedoras da quinta edição do concurso de redação, tributação e cidadania. A dona do texto é a estudante Gabriele Pereira, da Escola Municipal Dr. Walter Bellian. O meu texto escreve que éticas estão relacionadas nas nossas atitudes. É saber diferenciar o que é certo ou errado. Fazer o certo é ser ético. Vem desde as coisas principais, tomadas as decisões, por mais simples que sejam. Não caiu a ficha ainda, por enquanto não caiu a ficha, mas é sensacional. A menina que cursa há um dos últimos anos no educandário, teve o apoio da professora de língua portuguesa Bianca Rã. Este foi o segundo ano que a educadora participou com os alunos. As redações foram elaboradas em sala de aula e depois, algumas delas foram selecionadas para participar do concurso. E este ano, então, nós tivemos a felicidade de termos uma de nossas alunas contemplada com a premiação final. Num primeiro momento, eu conversei com os alunos, expliquei a estrutura e a organização do gênero textual, dissertação argumentativa. E depois, num segundo momento, então, nós conversamos sobre ética. Os alunos perceberam que ética é um conjunto de princípios e valores que a gente usa no nosso dia a dia para influenciar o nosso comportamento, a nossa conduta. Nos textos que os alunos escreveram, quase todos abordaram a falta de ética na política. É muito importante a gente abordar esses assuntos que estão envolvidos na mídia, porque faz o aluno pensar e refletir sobre a questão que envolve a vida deles, que a ética está presente no nosso dia a dia e em todos os sistemas da mídia. E faz eles pensarem e refletirem sobre isso, sobre a conduta deles, o comportamento deles. O tema da redação deste ano, que foi promovido pelo Comitê Tributário Permanente de Santa Cruz do Sul, foi ética, um compromisso de todos. O concurso premiou textos de estudantes como a Gabriele, entre os melhores na categoria de ensino fundamental de sétimo ao nono ano. Nossa, para mim foi incrível, porque a professora mostrou para a gente como era para fazer, explicou tudo, né? E eu estava nervosa quando estava fazendo o texto, assim, não sabia muito sobre isso. A senhora explicou um pouco na aula e eu comecei a tirar as ideias e botar tudo em prática. Obrigado. Obrigado. Obrigado.